O que me aconteceu, um belo dia eu vou me telefonar O que me aconteceu, com o ar que eu respiro O que me sinto prazer, que sempre sou que eu já gostou Agora só falta você, agora só falta você Porque eu dou mais bola pra família, meu filho, eu vou lá e tal E a tia dela, meu filho, me adora, eu a ela Aí eu falo, olha, se você quiser me separar de mim, eu não vou E ela só veio, ó, me desculpe, tá bom O prazer de ser quem eu sou, já não estou Agora só falta você, agora só falta você E aí E aí Obrigado.